Uma gravadora é um supermercado, você tem artista de A a Z. E ninguém faz nada sozinho, gente. Nada sozinho. Então uma equipe é muito importante, valorize as pessoas com quem você trabalha junto. Eu acho que a grande diferença é não sofrer essa tentação de estar contratando muito artista, de fazer muito volume. Você precisa ter dinheiro para entrar nesse mercado? Como qualquer coisa que você queira promover, você vai necessitar de um certo investimento. A Tulipa, ela... parece que ela foi um tornado, assim, que veio e me jogou lá dentro e eu voei, assim. Meus convidados da semana são os sócios e executivos da Alta Fonte, Eloísa Aydar e Alex Schiavo. Papo de Música Apresentação, eu, Fabiane Pereira. Hoje a gente está entrevistando dois baitas profissionais no mercado, porque a gente percebeu que o público-alvo desse canal, além dos espectadores normais que curtem boa música, também é uma galera nova, uma galera que quer saber como é que funciona a indústria, como é que funciona o show business. E aí a gente está recebendo Eloísa Aydar e Alex Schiavo. Gente, não dá para falar de música no Brasil sem falar de Alex Schiavo. Começa por aí, tá? Quando é que profissionalmente a música entrou na sua vida? A música entrou na minha vida quando eu estava, acho que no meu segundo ano de administração na PUC no Rio de Janeiro. Encontrei uma amiga minha que estava trabalhando na Sony Music naquela época e tinham aberto uma vaga de estagiário e eu fui aplicar para essa vaga. Comecei como estagiário com muito orgulho e eu ficava ligando para empresas, na verdade, para vender uma série de produtos de música que iam com a marca de empresas naquela época. Tipo, fazer um cassete para promoção de verão da Coca-Cola. De estagiário para presidente, demorou quanto tempo? Eu entrei na Sony, acho que com 22 anos e eu me tornei presidente com 36. Mas aí eu passei cinco anos no Brasil até chegar a gerente de marketing estratégico e quando eu fui promovido para a matriz em Nova York, eu fui já como diretor de AR, que é o artístico, e de marketing, aí passando de gerente a diretor. Aí fiquei dois anos em Nova York, depois três anos na regional da Sony para a América Latina. Quando voltei para o Brasil para ajudar no plano de reestruturação da gravadora que na época vinha perdendo muito dinheiro durante cinco anos consecutivos, eu voltei como vice-presidente e aí durante esse plano de recuperação que a gente herdou a BMG também, é que eu me tornei presidente. Eloísa Aydar, conta para mim, como é que profissionalmente a música entrou na sua vida? Eu sou formada em artes cênicas, né? E aí eu comecei, na verdade, a trabalhar com um grupo de... uma cantora da Guiné Conacri, porque eu queria fazer dança. Eu fazia dança da Guiné quando eu estava na faculdade e aí eu queria continuar fazendo dança quando eu fui para São Paulo e não tinha dinheiro. E aí eu fui propor para ela se eu poderia trocar alguma coisa e ela falou, olha, na verdade eu estou precisando de uma produtora porque eu vou lançar um disco. Falei, nossa, sou eu. Daí eu fiz o lançamento dela, só que nisso eu já estava morando em São Paulo e minha prima já estava, já tinha lançado um disco, que é a Mariana Aydar. E eu ficava, Mariana, pelo amor de Deus, deixa eu fazer qualquer coisa, deixa eu fazer porta, deixa eu fazer qualquer coisa, mas deixa eu trabalhar. E a Mariana realmente, ela me chamava para, tipo, vai fazer porta, vai fazer bilheteria, vai fazer vendinha, depois do show. E aí um dia a Mariana me ligou e falou, ó, é o seguinte, eu estou precisando de uma empresária, mas assim, para começar amanhã. E aí eu larguei tudo, fui trabalhar com a Mariana e ela tinha, nunca vou me esquecer disso, ela tinha um show em Aracaju. E ela falou, ó, eu tenho um show em Aracaju e eu quero fazer um show em Salvador. E era dali, sei lá, um mês. E aí ela falou, é tua, então, tipo, esse é o objetivo. Eu não sabia nada, gente, eu não sabia o que era PA e monitor, nada. Eu não conhecia uma pessoa em Salvador. E aí eu fui lá, cacei, 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 consegui um contato, sei lá como. Levei a Mariana para Salvador, consegui o show. E foi um show super emblemático, porque foi um show que o Caetano Veloso foi ver. E eu tinha passado a noite inteira chorando, de tanto nervoso, assim. E daí eu nunca mais saí. Eu nunca trabalhei com nenhuma outra coisa. Privilégio, né? Muito. Eloísa, como que a Tulipa apareceu na sua vida? O Gustavo, irmão da Tulipa e produtor musical de todos os discos da Tulipa, maravilhoso. Ele era a guitarrista da Mariana. E aí um dia eu estava na Vila Madalena e ele me escreveu falando, pô, vem ver minha irmã no Graziadinho. Eu estava dois quarteirões, eu estava com uma amiga minha. E aí eu falei, beleza, vamos lá, vai prestigiar a irmã do meu amigo. E eu lembro que eu cheguei no Graziadinho e eu nem sei como minha amiga foi embora. Eu não falei mais com ninguém, assim. A Tulipa, parece que ela foi um tornado, assim, que veio e me jogou lá dentro. E eu voei, assim, vendo ela cantar. Salve, salve, papo de música. Aqui é a Drica Barbosa e eu estou no Alta Fonte da Opapo para contar uma novidade para vocês. Saiu o segundo single do disco, que já está chegando. O single se chama Rosas. E tem participação de um amigão meu chamado Cínico. Tem produção do Grow. E Rosas é um trap pesadíssimo, que fala sobre respeitar os nossos corpos, que fala sobre respeitar as minhas vontades como mulher e mulher negra. Que fala sobre como a gente, sendo Rosas, precisamos criar espinhos das nossas dores para conseguir nos proteger dessa sociedade machista e racista todos os dias. Então, é sobre ser guerreira, é sobre ser mulher, é sobre merecer e correr atrás dos nossos sonhos e correr atrás de Jim Sim, porque a gente merece. Então, vai logo, Rosas. E me sigam em todas as redes sociais, arroba Drica Barbosa, para acompanhar também e saber direitinho o lançamento do disco. Estamos juntos, papo de música. Muito obrigada. Que artista que você viu ao longo desses anos de carreira, que você se lembra de, num primeiro momento, ninguém está dando atenção e que você ficou arrebatado e o artista aconteceu? Acho que foi quando a gente assinou a Valença da Mata e eu me lembro que a gente estava numa reunião, que é a reunião do artístico, da diretoria, que a gente ouvia as coisas novas. Tocou uma música dela e eu gostei, ficou encantado, sem conhecer a imagem dela. E tinha algumas pessoas naquela mesa ali que tinham uma certa dúvida. Eu sou sempre mais, vamos dizer assim, um estilo mais agressivo, de não, não, é isso, vamos lá. Então, eu acho que também é uma história de um trabalho que foi desenvolvido em conjunto, de uma artista hoje que está estabelecida no cenário da música brasileira, internacional também, e que tem uma obra fantástica e ainda vai trazer muitas alegrias. O que é Altafonte, exatamente? Altafonte, ela começou, na verdade, de um selo musical de hip-hop da Espanha, que se tornou o selo independente mais importante dentro desse mercado, que se chama-se Boa, tem um nome até interessante, que é um selo que foi fundado por dois amigos, dois espanhóis, um dele galego, que é o Nando Luaces, que hoje é o dono e CEO da Altafonte. E da necessidade, mais ou menos 12 anos atrás, ou 13 anos atrás, com o surgimento do iTunes, dele distribuiu os artistas do selo dele, ele foi batendo a porta da Apple e naquela época entregaram para ele um manual gigantesco para que o selo pudesse botar as músicas para serem vendidas na loja do iTunes. E ele teve uma visão, ele falou assim, bom, se isso é tão complicado, vai ser complicado para outras pessoas. Ele contratou dois programadores, duas pessoas de IT, que construíram esse software de distribuição de música para as plataformas, Apple, Deezer, Tidal. Como é que a Altafonte atua no mercado nacional? Sou lá cantora. Quero te ver no altar. Quero muito que a Altafonte me represente. Como é que eu faço? Então, eu acho que a grande diferença da Altafonte hoje, em relação a uma grande gravadora, é não sofrer essa tentação de estar contratando muito artista, de fazer muito volume. Porque eu tenho essa experiência, uma gravadora é um supermercado, você tem artista de A a Z. A gente não quer ser um supermercado, a gente quer dar um serviço mais próximo do artista. Você realmente é um parceiro, está lado a lado do artista. Isso quer dizer o quê? 100% de transparência nos contratos, o tape, a master do artista, pertence sempre a ele, dá um licenciamento por um tempo determinado. Nós pagamos o artista mensalmente, ele vê, através da nossa plataforma, de forma muito fácil, aonde a música dele está sendo tocada, consumida, com todos os gráficos, todas as informações necessárias, e exatamente quanto ele está gerando de receita com aquela música. E a gente trabalha lado a lado de buscar os melhores espaços ou melhores campanhas junto com as plataformas e outras oportunidades, como o branding ou festivais de música no mercado. Está feliz, Aloysa? É experiência nova, né? Qual o desafio de estar na Altafonte? Tem sido uma experiência muito boa, desafiadora, porque também sempre trabalhei num nicho muito restrito e trabalhar com o esquiavo também é um... Ele vem do outro lado do mercado, né? Estou conhecendo muito o artista, que eu não conhecia, não tinha tempo, chega muita coisa pra gente, é muito interessante. Eu acho que a Altafonte, ela tem uma filosofia, acho que o que mais me encantou foi uma filosofia que tem muito a ver com princípios que eu tenho pessoais e aí eu acho que é o grande privilégio, né? Você também tem um cargo na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. É um dos maiores desafios. Eu, na verdade, o Ale me chamou logo que ele entrou pra fazer a curadoria e coordenadoria geral da Secretaria de Cultura. Mas trabalhar na Secretaria é algo diferente de tudo que eu já fiz, porque é uma responsabilidade muito grande, assim, de tudo, né? Então você vai fazer... A gente fez agora a virada cultural, que é o maior festival 24 horas do mundo e ele junta 5 milhões de pessoas. Graças a Deus eu trabalho com uma equipe e com um secretário que tem um olhar muito grande pra periferia, pros equipamentos internos, pra diversidade. Onde o Estado, de fato, tem que atuar. Exatamente. Então o tempo todo vem aquele lembrete. Vocês estão aqui pra programar a diversidade, vocês estão aqui pra programar para a periferia, o que a gente vai levar. Então esse ano a gente aumentou os palcos da periferia na virada, vamos aumentar ainda mais. Foi a primeira vez que teve um palco sertanejo. Quais são os três principais pecados que um artista iniciante pode cometer ou costuma cometer? Não ficar arrogante. Se ele tá começando, também não pode ser muito arrogante porque talvez não tenha um público dele, né? Mas é um pecado que o artista, realmente, com sucesso, ele tem que tomar muito cuidado, né? Outra coisa, mais uma dica do que ser um pecado é não achar que ele sabe tudo, que ele é o melhor produtor já de largada, é o melhor compositor, é o melhor diretor de vídeo, diretor de fotografia, roteirista, querer fazer tudo sozinho. Ele pode até ter essa capacidade, pode ser genial, criativo, alguns até são. É muito importante ter ajuda e ter outras visões de pessoas de fora sobre aquele trabalho, né? E o outro também é tomar cuidado de quem ele se cerca no dia a dia dele pra não virar aquela grande armadilha de ter um artista em que tem uma equipe que só fala aquilo que ele quer, ele se distancia cada vez mais da realidade, se distancia do público e também começa a entrar em choque com a mídia, né? Se calma, precisa ter dinheiro pra entrar nesse mercado? O artista precisa ter... A gente tá falando de quanto? Uma base? Acabei de gravar um single, eu preciso de mais ou menos quanto pra colocar esse single na rua? Uma pergunta interessante, né? Se precisa... Acho que como qualquer coisa que você queira promover, você vai necessitar de um certo investimento. Eu acho que as mídias digitais democratizaram isso bastante, deram uma via de você poder aparecer, vamos dizer, no caso do músico ou um artista, através do YouTube, por exemplo, de botar seu vídeo nas mídias sociais, sem depender das mídias tradicionais que são muito difíceis de serem alcançadas, né? Mas, claro, você acaba tendo que ter, nem que seja um mínimo investimento pra gravar, embora o custo de gravação tenha caído enormemente, você pode gravar com o iPhone, com o seu Mac em casa, mas também pode querer ainda gravar num super estúdio, né? Depende muito do que você quer. Mas, vamos dizer assim, minimamente, acho que você começar a fazer um barulho hoje, trabalhar suas mídias sociais, fazer gravação, fazer um videoclipe, eu acho que fica difícil você fazer isso por menos de 40, 50 mil, pra poder começar a fazer alguma coisa que seja notada, né? Pra que alguém venha com um investimento maior pra poder fazer crescer a tua visibilidade no mercado. Que aí, vamos dizer assim, o céu é o limite. Pode ser 100, pode ser 500, pode ser 1 milhão. Trabalhar bem sua música, porque no final das contas sempre é a música. E é isso, trabalhar com coração, com verdade e nunca desistir. E vida de artista independente não é fácil. Eu acho que essa questão da integridade, de você manter a sua integridade. Nas Cênicas, a gente aprende um negócio muito legal, que é a maioria dos atores no palco, eles erram quando o público começa a dar muita risada, porque eles vão cedendo aquela risada e fazendo de tudo pra que a risada continue. E aí você acaba ultrapassando a tua arte. Eu acho que é isso e eu acho que é entender que ninguém faz nada sozinho, gente. Nada sozinho. Então uma equipe é muito importante, valorize as pessoas com quem você trabalha junto, porque assim, é aí que todo mundo cai. É achando que sozinho ganha o mundo. Não ganha, galera. Não ganha mesmo. Palinha Uma palinha de uma música tem que ser do gênero sertanejo, já que ele foi pela primeira vez contemplado na virada de 2019. Já vi quando ela ficar sem grata com a orelha vermelha, a orelha também. Vai aí, Heloísa, palinha. Então canta comigo, vai. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho crente de tudo pra me convencer. Esquiavo, no início dessa entrevista eu disse que você salvou a Sony Music quando você se tornou presidente da gravadora, o que é uma verdade, está em todos os sites. Uma das suas medidas de salvação foi descobrir um grupo de cinco mulheres que voltaram recentemente, agora em voga, e eu queria que você cantasse, cantarolasse, desse uma palinha de uma música do Rouge. Muito bem. Bom, não foi só eu que salvei, foi uma equipe maravilhosa, inclusive o Wilson Lannes que está lá até hoje, o grande cara. Ontem, inclusive, a Lini esteve aqui, a Lini do Rouge. Então tem uma música que está ainda meio fresca na minha cabeça que é Algo assim que eu já me lembro perfeitamente mais. Uma palinha da música que você mais ouviu em 2019. Ô bichinho, eu nunca pensei. Eu nunca senti. Ela sempre canta tudo errado. Desapego por ninguém. Eloísa, uma música, você que é um ser político, que sempre que você ouve faz você ter esperanças, renovar esperanças de que só cultura salva. no serviço de alto-falante, no morro do pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse a Lange. Lange. Muito bem. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Se vocês quiserem saber mais informações, entre no site altaponte.com Eu queria ficar aqui até amanhã, porque eu tenho tanta coisa pra perguntar pro esquiavo de fofoca dos bastidores, mas eu vou poupá-lo. Tchau. 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 Tchau.